Oi gente, estou aqui com a Xerri e com o Joy para fazer um vídeo muito especial, o vídeo dos 10 mil inscritos no canal, gente, estou muito feliz, chegamos, finalmente nós chegamos aos 10 mil inscritos. Tudo começou com esse casal, esse casal fofinho, que tiveram quatro filhos, eu sou a terceira, então eu nasci em outubro de 1962, eu era um ratinho, gente, era muito pequena, aqui eu já estava bem melhor, eu estava gordinha com dois anos, aqui eu estou que nem um ET com três anos, aqui eu já estou mais bonitinha, era Natal, tinha quatro anos aqui, aqui cinco anos, era a festa caipira onde eu morava, aqui o meu aniversário de seis anos, meus pais sempre festejavam nosso aniversário, nem sempre teve festa, mas quando tinha festinha era bem legal e a gente tirava fotos, aqui é com sete anos numa viagem, era férias, aqui ó, minha mãe e os quatro filhos, eu sou a terceira, como eu disse, né, terceira filha, filha do meio, que os filhos do meio sempre são esquecidos, é meu aniversário é do meu irmão, que a gente faz aniversário em outubro, eu estava fazendo oito anos e foi aqui, gente, que eu ganhei esse vestido, esse vestido é vermelhinho e aí nasceu a minha, a minha paixão pelo meu timão, né, meu timão, eu sou colorada, de carteirinha e lá no Rio de Janeiro eu gosto mais do Fluminense, aqui sou eu com oito anos, usava cabelo curtinho, aqui eu com nove anos, fazendo tema de matemática, gente, odiava matemática, aqui eu com dez anos, lembra daquela moda de roupinha de marinheiro? Pois é, também usei, a diferença de idade minha pra minha irmã mais velha é de um ano apenas, aqui é o aniversário dela de treze anos, então eu tinha doze, eu coloquei só pra registrar, quando eu tinha doze anos eu usava cabelo bem curtinho, aqui eu com treze anos, daí eu já deixei o cabelo crescer um pouco, eu com quatorze anos, gente, já tinha esse amor pelos animais, eu já sabia que eu queria ser veterinária, com quinze anos eu ganhei uma festinha lá no sítio do meu pai, fizemos churrasco e comemorou o meu aniversário do meu irmão, né, porque em outubro, não ganhei aquelas festas glamourosas, não ganhei viagem à Disney e eu tava fazendo quinze anos e foi aí que comecei a sonhar com a Disney, gente, foi virando adulta e o sonho foi ficando cada vez pra trás e eu nem pensava mais em realizar, sério, mas tudo é possível nessa vida, né, dezesseis, dezessete, dezoito, eu não coloquei nada aqui, nós temos a universidade onde eu me formei, que eu tenho o maior orgulho, eu fiz medicina veterinária na UFRJ, a nossa querida rural, dia da minha formatura, gente, um dia muito especial pra mim, né, porque a realização de um sonho foi em março de oitenta e oito porque teve greve, a partir daí não foi fácil conseguir emprego, mas quando eu consegui, eu trabalhei na Imaterra do Paraná, foi lá que eu conheci meu marido, aí eu trabalhei com animais de produção, aqui é um dos meus últimos trabalhos antes de me aposentar, aqui então é um dia muito especial também, né, onde eu me casei, eu me casei em março de noventa e quatro, aqui é a nossa lua de mel, que foi no nordeste, nós fomos pra Fortaleza e depois fomos pro Rio Grande do Norte, Natal, aí é o forte de Natal, gente, segurando na mão ali, era uma filmadora, desde aquela época eu já gostava de filmar, até hoje, né, gosto. Então, depois nasceram os filhos, esse aqui é o meu primeiro filho, quando ele fez um aninho, o Daniel nasceu em noventa e sete, três anos depois eu tive o Lucas, aqui também é aniversário de um aninho do Lucas, quando o Lucas tinha quase dois, então eu encontrei, olha quem encontrei, gente, Harry Potter, tudo começou com uma fita VHS que eu encontrei no supermercado, e aí começou minha paixão pelo Harry Potter, né, aí que os meus filhos foram crescendo e descobriram que a mãe era louca, louca pelo Harry Potter, ainda bem que eles gostam, né, tá, que os meus dois meninos, eu tão doida pelo Harry Potter, que naquela época quase ninguém era fã, assim, assumida que nem eu, aí 2004, quando o meu filho mais velho fez sete anos, eu fiz uma festinha com o tema do Harry Potter, e quando o meu filho caçula, que ele nasceu em 2000, quando ele fez sete anos, ele também ganhou uma festinha com o tema do Harry Potter, Daniel e Lucas, foi uma lembrança pra sempre, né, minha paixão sempre foi viajar, gente, adoro viajar, adoro, 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 sempre que eu posso eu viajo, aqui eu tinha ido no casamento de uma amiga lá em Florianópolis, meus filhos eram pequenos ainda, em 2010, nós fizemos um passeio de cruzeiro, gente, é, Santos e Itajaí, tem, tem vídeo no canal, se alguém tiver interesse, então eu fiz mestrado, e essa foto aqui é do meu doutorado, fazendo as análises, e foi assim que eu consegui pisar, gente, pela primeira vez no solo americano, vocês não têm ideia de como eu eu tava feliz naquele dia, realização de um sonho, graças a, também ao Harry Potter, porque, ó, o meu sonho de conhecer a Disney, já tava lá atrás, eu já nem imaginava mais, eu não podia ir pra Disney com 15 anos, mas eu fui com 51, que nada mais é que 15 invertido, né, não, eu tive que tirar foto com o Mickey, e aqui é a realização de sonho, né, gente, conheci o castelo do Harry Potter, a NASA, gente, a NASA também, quando eu era jovem, eu sempre admirava muito o trabalho da NASA, meus filhos, eles não estavam muito afim de ir pra Disney, pra ver princesinha, pra ver castelo, quando eu disse que a gente podia visitar a NASA, aí eles toparam e foram comigo, o Harry Potter me abriu as portas, gente, me abriu a mente, me fez viajar pro exterior, sem medo, e quando eu voltei, eu voltei, voltei tão encantada, que eu criei esse canal, então esse canal é de 2014, foi quando eu voltei de Orlando, eu fiz tantas amizades aqui no YouTube, esse desenho eu ganhei, muito obrigada, Thaís e Delite, ela desenhou o Snape, ela sabe que eu adoro o Snape, viagens em família, nós fomos pra Fortaleza novamente, eu levei meus filhos no Beach Park, isso foi em 2015, e aí em 2015 mesmo, eu peguei a Cherise, gente, a Cherise é a minha Yorkzinha, o nome Cherise significa cerejinha do bolo, em 2016, eu fui pra Paris e pra Londres com meu filho Caçoula, porque o mais velho estava fazendo vestibular, e eu queria muito visitar o museu do Harry Potter em Londres, só que a libra estava a mais de 6 reais, então o que eu fiz? Fui pra Paris, dormi em Paris, e peguei o Aerostar e passei um dia em Londres, na verdade eu tinha um encontro marcado com o Severo Snape, né? Fala sério, aí eu tirei essa foto, linda, linda, linda eu lá no estúdio, depois em 2017, eu e meus dois filhos fomos pra Los Angeles, e aqui a gente estava tirando foto lá no observatório, né, com a plaquinha de Hollywood lá atrás, fizemos algumas comprenhas no Santa Mônica, visitamos o parque do Harry Potter, que também tem em Los Angeles, né, com a estrela fora de série, é uma réplica do outro, mas mesmo assim vale muito a pena, conhecemos então a famosa Disneylândia, a primeira Disneylândia do Walt Disney, foi criada na Califórnia, eu com os três miques, o de Holanda, de Paris e de Los Angeles, realização de sonho, gente, muito bom. Nós fomos pro Uruguai, 2017 foi pro Uruguai, com a família toda, pra Uruguai a gente foi de carro, aí em 2018 o caçula fez vestibular, e eu fui com o meu filho mais velho pra Nova York, gente, muito bom, muito bom, adorei a viagem, ela que linda que ficou esse desenho, adorei. Todas essas viagens tem tudo no canal, vale a pena conferir, pra quem gosta. Aqui eu mostro um pouquinho dos lugares que eu conheço no Brasil, Canela e Gramado, fiquei aqui no Rio Grande do Sul, né, muito bom, vale a pena visitar. Essa viagem do Fernando de Noronha eu fiz só com meu marido, muito caro, né gente, muito caro. Foi ano passado quando eu visitei minha amiga em São Paulo, pra ir na hamburgueria do Harry Potter. Todos os anos que eu posso, eu visito meu pai, no aniversário do meu pai, antes aqui foi ano passado, quando eu quebrei o braço. Esse ano, no aniversário dele, em março eu não pude ir, por causa da quarentena. Também a realização de uma loucura, gente, isso aqui é uma loucura. Fui andar de balão, olha aí, logo eu, que tenho medo de altura, fui andar de balão, gente, muito show. Adorei, quero ir de novo. Hoje a minha coleção está bem grande, os bonecos da Mattel, e aqui tá o trio, ó, adoro Harry Potter. Gente, em dezembro do ano passado chegou a minha tão sonhada aposentadoria, eu me sinto uma alfa livre. Aqui eu estou de máscara, é um vídeo recente que eu fiz, né, a minha rotina na quarentena, que não tá sendo fácil, tá sendo fácil pra ninguém, né. Eu nunca imaginei que a gente ia passar por uma situação dessa. É uma guerra biológica, a gente tem que se cuidar. aqui é a minha cerejinha do bolo, né, que agora eu tô aposentada. Muito obrigada a todos vocês, pelo carinho, por todos esses anos me acompanhando. Então, se quem gostou do Dry My Life, deixa o seu like, quem for novo no canal, corre e se inscreva. Muito obrigada, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.